Enquanto Camus descobre mais sobre o seu passado obscuro, Fei Long encara uma ameaça muito mais perigosa do que seus filmes. Olá pessoas eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos o oitavo vídeo da saga Street Fighter. E se você não assistiu os vídeos que antecedem essa história, assista a playlist aqui do canal chamada Street Fighter Udon Ordem Cronológica. A história foi publicada pela Udon Entertainment Corporation no ano de 2004. Tá gostando? Então se inscreva no canal para dar aquela força e vamos girar com a história. Durante uma invasão em algum lugar desconhecido, a agente assassina ataca os seguranças do local. E quando ela chega em uma sala no qual os homens fizeram de tudo para ela não entrar, percebemos que o lugar é exatamente onde Bison e seus cientistas loucos construíram seus fantoches, e a mulher que se encontrava presa em um tanque provavelmente era ela própria. Contudo, nos segundos seguintes vemos Camille levantar da cama espantada, pois tudo não passou de um sonho. Então ela pega o telefone e liga para o Coronel Wolfman para comentar sobre o sonho que teve, e que foi a primeira vez que isso aconteceu desde que perdeu a memória. E acrescenta que tudo que ela viu foi muito familiar, e que o sentimento que teve foi exatamente o mesmo de quando a mulher do trem a reconheceu. E após desligar o telefone, ela fica olhando para sua cicatriz. Pouco tempo depois, no quartel da polícia de Hong Kong, vemos Chun-Li recebendo muitos elogios de um superior referente ao seu trabalho, pois a mesma derrubou mais células da Xadalu em Hong Kong do que todos os agentes juntos. Em seguida, ele entrega outra missão e explica que a Xadalu está fazendo ligações com estúdios de filmes. E quando Chun-Li pergunta se pode ter assistido integrantes da Xadalu ganharem estatuetas nos últimos prêmios, o mesmo informa que sim. Depois ele diz que o agente que estava envolvido nesse caso morreu em um atentado. Contudo, antes de falecer no hospital, ele informou aos médicos para procurarem Fei-Long. Depois vemos o homem citado, cercado de pessoas que aparentemente querem feri-lo. E o líder do bando comenta que ele foi muito rude em rejeitar a proposta dos patrões dele para um filme. E quando começa a ameaçá-lo, Fei-Long dá um chute nele. E o idiota é arremessado em um carro. Ao ficar com o nariz sangrando, o sujeito muito raivoso manda todos os capangas atacar o ator e a pancadaria começa. Depois de distribuir várias porradas, o lutador pega um tchaco e continua surrando geral. E depois de todos estarem no chão, o chefe do grupo se desespera e puxa uma faca. Desse modo, Fei-Long faz um sinal para ele desistir e o covarde vai embora dizendo que ele irá morrer nas mãos das senhoras Xiaoyu e Yanoyu. Mais tarde no quartel-general do MI6 em Londres, vemos Camille analisando os objetos que estavam com a menina no trem e as manoplas chamam sua atenção. E quando ela as coloca, percebe que serviram perfeitamente nela. Com isso, ela pede para conversar a sós com a menina e o coronel a leva. Sete andares abaixo, Wolfman informa que ninguém conseguiu arrancar uma palavra sequer da mulher e deseja boa sorte para Camille. E depois de sair, a sequestradora pergunta se elas estão sozinhas. E quando Camille informa que sim, ela a cumprimenta se apresentando como agente Satsuki e a chama de senhora assassina. Ao ouvir aquilo, Camille fica confusa e pergunta do que ela a chamou. Com isso, a mulher responde que a chamou de boneca oficial do comando assassina. Em seguida, ela comenta que ficou confusa ao vê-la na Alemanha, mas agora entendeu que sua captura foi necessária. Pois percebeu que a assassina se infiltrou na Delta Red e pediu desculpas por interferir em sua missão. Com isso, Camille se aproveita da situação mentindo sobre a sua infiltração no Delta Red e pergunta se ela tem informações importantes sobre a Chadalu. Então a menina responde que Bison sofreu um dano significativo quando esteve no Japão, mas já está se recuperando graças à mesma tecnologia que a própria assassina obteve como arma experimental. E acrescenta que a Chadalu está evoluindo muito com o poder da arma e com certeza irá ultrapassar qualquer poder nuclear do mundo. E com isso, todos os inimigos que confiam em armamento convencional serão neutralizados. E quando Camille pergunta se a arma já está pronta, Satsuki informa que depois da assassina ter matado toda a equipe do professor Rodmonovic para conseguir os desígnios experimentais, a Chadalu continuou investindo sem parar na construção de um protótipo que funcione. Ao ouvir aquilo, Camille fica completamente aterrorizada por saber que ela própria matou uma equipe inteira e fica se perguntando que tipo de pessoa ela era. Enquanto isso, em Toba no Japão, vemos Kei que é amiga de Sakura recebendo uma carta dela. E quando começa a ler, descobrimos que Sakura disse para os pais que iria passar as férias na casa dos avós de Kei e que prometeu escrever para eles. Com isso, ela deixou outra carta para Kei enviar aos pais de Sakura reforçando a mentira. Depois de ler aquilo, Kei fica com muita raiva. Enquanto isso, na Tailândia, vemos a própria com seu professor caminhando enquanto fazem um lanche. Naquele momento, eles se deparam com uma multidão assistindo uma luta e se aproximam. Contudo, ao verem dois homens caídos diante do vencedor que estava de capuz, o sujeito reconhece Ryu e tira sua capa. Desse modo, vemos que o homem que acabou de vencer é Adon, o melhor aluno que Sagat já teve. Bom meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. E para você que chegou até aqui e não sabe o que comentar, escreva nos comentários Sakura enganou Ryu para ser aluna dele. Pois assim eu irei saber que você assistiu até o final. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta vital. Muito obrigado por todo o seu apoio e nos vemos no próximo vídeo. E se inscreva no canal.